Vamos atualizar agora a situação do aeroporto, o Ares Amaro foi pra lá agora à tarde, atualizar o trabalho também durante as 24 horas praticamente para conseguir liberar os pousos e decolagens e aquela situação que o Ares tem um efeito cascata, né? Porque demora um pouco pra voltar totalmente a normalidade. Conta pra gente como está a situação por aí, Ares. Oi, Zanotto, boa noite pra você e pra quem está com a gente aqui no Cidade Alerta. Pois é, o efeito cascata ainda continua, apesar do aeroporto já ter sido, tá, com as operações sendo normalizadas, né? Pista liberada hoje por volta das 9 horas da manhã, mas olha, a gente está aqui do lado do painel de voos do aeroporto, a gente percebe aí que tem voos atrasados e alguns voos inclusive cancelados, né? Enfim, resultado aí de tudo que aconteceu ontem, você acompanhou um pouco aqui no Cidade Alerta as atualizações, né? Já do caos que estava o saguão do aeroporto internacional Estílio Luz, o cenário hoje já é bem diferente. Muita gente já conseguiu fazer o seu embarque, fazer a sua remarcação, muita gente foi reacomodada, né? Pra outras cidades, inclusive, muita gente indo de ônibus. Pra aeroportos aqui como Jaguaruna, também o aeroporto de navegamento que serviu pra esses passageiros poderem deixar o estado de Santa Catarina fazerem as suas conexões, né? Mas muita gente ainda está regularizando a sua situação, viu, Zanotto? Tu tá aqui despachando a bagagem hoje, aguardando aí a sua viagem ser concluída. Segundo a assessoria do aeroporto, foram pelo menos 92 voos cancelados e a estimativa é que 9 mil passageiros tenham sido afetados. É muita gente, né? Por isso que a gente percebe ainda que o aeroporto tá com esse movimento ainda considerável, justamente porque ainda tem gente regularizando a situação da sua viagem, do seu bilhete de embarque. Só pra relembrar um pouquinho do que aconteceu, né? Foi uma aeronave da Latam, companhia aérea Latam, o Airbus A321, que acabou saindo da pista ontem, durante a decolagem, por volta das 9 e 21 da manhã. Foi esse o exato momento que o avião pousou aqui, tocou o solo da pista, mas em função dos problemas apresentados, que estão sendo investigados, inclusive, pelo órgão competente, essa aeronave não conseguiu concluir a sua frenagem e teve que sair da pista. Todos os 172 passageiros e também os 7 tripulantes saíram da aeronave com segurança, o problema maior foi a aeronave ter ficado na pista. A retirada começou ainda na madrugada desta quinta-feira, um guindaste vindo de São Paulo, também uma equipe de 11 técnicos da Latam tiveram que vir até Santa Catarina, até Florianópolis, para poder remover o avião, que saiu exatamente, começou esse pushback, o procedimento de pushback, quando o trator se acopla a aeronave e faz o tracionamento dela. Foi às 7h39 que ele começou. Às 9h, o Floripa Airport liberou as operações, fez aquela revisão na pista e aí os voos começaram a operar, pousar e decolar aqui em Florianópolis. Claro, como muita gente foi afetada, a gente percebe ainda os reflexos. A gente tem um vídeo para exibir para você do momento em que acontece esse pouso, os passageiros se assustam, porque o pneu acabou estourando com o impacto, com a manobra do piloto. A gente tem esse momento, vamos acompanhar. Pois é, susto grande, mas agora, graças a Deus, tudo certo, tudo normalizado. As pessoas conseguindo fazer o seu embarque por aqui, Zanotto, muita gente aí com viagem barcada, né, tudo se normalizando. E no final de semana, aqui as operações no aeroporto internacional de Florianópolis devem voar ao normal, aí o pessoal indo para a sua viagem, né, comemorando aí que está dando tudo certo. E, é claro, a gente atualizando as informações aqui no Cidade de Alerta. A orientação, de forma geral, para todos os passageiros, antes de sair de casa, como ainda alguns voos estão com atraso ou cancelamento, a orientação é procurar a companhia aérea, verificar aí a sua reserva, o seu código de reserva, né, entrar direto no site da companhia aérea, ver se de repente o seu voo não foi cancelado, até mesmo alterado, né, pela própria companhia aérea, visto o problema aí que ocasionou durante quase 24 horas de aeroporto fechado. Então, é essa a orientação e também o PROCON, tá, à disposição, se algum procedimento não foi cumprido, se as regras, né, de fornecimento de alimentação, hospedagem, enfim. O necessário, se algo não foi cumprido, o PROCON municipal que de Florianópolis está disponível para ir para os passageiros de outras cidades para tentar regularizar. Mas, é claro, a orientação é sempre procurar a companhia aérea. Zanotto, atualizando as informações direto do Aeroporto Internacional de Florianópolis. Eu volto com o Tico. Obrigado, Ális. E aqui do meu lado, na tela do Cidade, as fotos, né, as duas, que mostram quem trabalhou durante esse período de 20 anos, durante a madrugada toda, até a manhã de hoje, para conseguir liberar as pistas do aeroporto Tricílio Luz. Aqui em cima o pessoal da LATAM, né, da companhia... ...de atendimento a incêndio e ocorrências. Então, todos envolvidos também aqui destacando o trabalho desses profissionais. ...